Estamos chegando agora, turma, na cidade de Piedade de Caratinga. Aqui a cidade basicamente vive da plantação de café. Aqui todo sítio tem pelo menos uma pequena plantação de café. É uma cidade um pouco mais elevada do nível do mar e aqui tem muita prosperidade. Muitas pessoas também que estão nos Estados Unidos investem aqui na cidade. É uma cidade que fica a 70 quilômetros de Sobralha e bem pertinho de outra cidade grande, que é Caratinga, que leva até o nome da cidade, né? Então a gente vai lá visitar o Marcelo, ele adquiriu com a gente 800 franguinhas ano passado. Agora já estão produzindo e quero ver como que está a produção dele. Se ele já está conseguindo vender, se ele já está escoando toda a produção ou se ele está tendo algum problema lá. Então vem comigo, vamos conhecer a produção do Marcelo e conhecer o sítio dele também. Então vamos lá, mais um na Lida no Trecho. Então vamos lá, mais um no Trecho. Então chegamos aqui no Marcelo, a gente vendeu para ele 800 franguinhas lá atrás de um ano. Elas estão produzindo e produzindo muito bem, vocês vão ver daqui a pouco a produção delas. Tem algumas coisinhas aqui que a gente vai dar algumas dicas para ele, para melhorar. Ele está com um caseiro novo aqui com o Nelson e o Nelson vai tirar algumas dúvidas para a gente aqui também. A gente vai dar esse suporte para ele. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que está a granja do Marcelo. Ô Nelson, o Nelson, ele começou aqui agora na granja. Tem quanto tempo que você já está aí trabalhando com o Marcelo? Fez um mês ontem. Um mês ontem? Um mês também. É, um mês ontem. Ele está a esposa dele também, ele que ajuda aqui. E aqui você veio para poder tomar conta do sítio todo, né? Não só das galinhas. O que você faz aí no sítio? Das galinhas, dos carneiros, dos cabritos, né? E tem outras coisas também, tem a lavoura. Tem lavoura de café, né? E você também já tinha, tem um sítiozinho, né? Eu tenho um sítiozinho na roça, mas aí eu arrendei lá e vim para aqui. Ah, tá. E você veio para o seu filho da Suzana aqui? Ele condestou o meu menino, aí eu vim para cá. Para tomar conta. E assim, você já cria galinha lá, né? Lá nós tínhamos pouquinhas, 40 galinhas só para despesas mesmo e algumas pessoas compravam só de vinho. E você vê muita diferença para esse tipo de criação aí? A diferença é que cuidar de pouca e cuidar de muita, né? É, aí vem os pobrinhos de doença, né? Porque quando você tem pouca não dá doença, tá bom? A fica mais é solta. Mas quando tem uma quantidade grande, concentrada no mesmo lugar, aí já começa a aparecer os pobrinhos, é que tem que ter os cuidados. É, é o que a gente fala em relação a grande, etc. Tem que ter, além da estrutura adequada, tem que ter o acompanhamento certinho de um profissional para poder estar orientando. Porque às vezes a gente acha que cuidar de galinha caipira é igual o cuidado de granja. É diferente. É uma granja, né? Não é aquela granja de gaiola, etc. Uma granja de áreas de galinhas livres, elas têm acesso a piquete e tudo mais, mas elas têm uns cuidados um pouquinho diferentes se comparado àquela galinha caipira. E a produção, a gente vê aqui, olha só que bonita da base. Mostra aqui, olha como é que tá linda. Então ele tem aqui a Azur, foi o último cliente que a gente atendeu com a Azur. Ele tem aqui a Novo Gen Tinted, se você tiver curiosidade também de saber como é que é a cor do ovo, a Novo Gen Tinted, ela bota o ovo assim, a Azur, o ovo é assim e a Embrapa, ela bota o ovo assim, creme. Mas aqui tem outra ainda, aqui também tem a Novo Gen Brown, que ela bota o ovo assim. Então para vocês verem, quando a gente fala assim, vamos mesclar e tal, essa é a diferença. Azur, que são esses ovos azuis aqui, eles saem de todas as cores. A Novo Gen Tinted é um ovo mais claro, esse aqui é o Novo Gen Tinted. A Embrapa é um ovo creme ou um ovo mais rosado e a Brown é um ovo vermelho mesmo. Aí quando você coloca tudo numa bandeja, fica bonito, né? Fica parecendo mesmo aqueles ovos caipira, aquelas galinhas caipira. Aqui a galinha caipira não tem padrão de cor, não tem padrão de nada. E como é que é o manejo seu aqui de árvore? O que você acha? Vocês acordam? Como é que funciona aqui para lidar com as árvores? É, aqui a primeira coisa é a granja, né? Igual você falou, para a gente não pisar lá no lugar do cabrito e depois vir para cá. Então começa aqui primeiro, aí desce, aí solta os cabritos, os carneiros passam. Aí depois vai lá para o lugar que é onde ficam os gansos, as outras raças de galinha e aí termina lá embaixo. Termina lá embaixo, então começa aqui e vai descendo. É, e termina lá. Para poder coisar. E, ô Nelson, e aí esse manejo de colher os ovos, como é que vocês funcionam aqui? Para colher os ovos, é uma vez por dia? Colher os ovos, para pegar eles mais limpinhos na granja, o bom é de duas a três vezes, né? Aí pega ali para as nove horas, dez horas. Aí quando é lá para onze e meia, meio-dia, pega de novo e à tarde. Pega novamente. E as galinhas, vocês soltam elas de manhã ou soltam elas depois do almoço? Como é que funciona aqui a área externa delas? É meio-dia, né? Meio-dia que elas têm acesso? Sempre depois do meio-dia, que aí a maioria delas já botou, né? Ah, tá. Aí o pai todo já botaram. Então é bem isso, igual o Nelson está falando. Quando você solta as galinhas depois do horário de almoço, a maioria delas já botou e elas não vão botar escondida no meio do terreiro. Então elas vão botar sempre ali no ninho, foca no ninho. E aí soltou, elas vão tomar o banho de sol delas, tudo certinho. E depois, no final da tarde, você trata que horas? Aí nós tratamos ali para as quatro e meia, cinco horas. Porque aí elas já entram para poder dormir. Então, vocês verem que o manejo, ele é simplificado. O que a gente tem que sempre se preocupar é com o quê? É com o preventivo para evitar problemas, principalmente relacionados à doença, como o Nelson falou. Relacionados ao manejo em geral de sanidade da ave, né? Até da gente mesmo, cuidado ao entrar, como ali na entrada do galpão. Tem o cal para poder evitar a gente passar um tipo de pisônia, qualquer coisa aí, levou para lá. Então tem o cal ali para poder evitar isso daí. E não é qualquer um que pode entrar lá dentro da granja. Tem que tomar esse cuidado também. Quem toma conta mais das galinhas aqui mesmo é a Reliu, né? É, é ela que cuida mais. É ela que vigia as aves. Eu mais para... Mas acaba sendo a obrigação de um dois, porque para um só não dá, né? É muita coisa. Porque o que acontece? A preocupação maior que a gente tem que ter é com a sanidade das aves e a facilidade do manejo para que tudo fique fácil, né? Então, Renildo, você está tendo alguma dificuldade de aprender a cuidar das aves? Como é que é? Não. Não? É tranquilo. É tranquilo? Você já cuidava de galinhas lá na sua roça, né? Já. E quantidade assim grande? O que você achou? Você achou que ia ser muito difícil? É, mas a gente pegar porque a gente não é pegando jeito. É pegando jeito, né? Porque o manejo das galinhas, Tom, ele é simplificado. É o quê? É tratar das aves, é colher os ovos, né? Que é o básico de limpar os comedores e o bebedouro. É. E o mais difícil mesmo, que é o que às vezes a pessoa nem tem conhecimento, é o quê? É saber identificar uma ave doente. Você já consegue identificar uma ave que está doente? Isso, mas a gente já... Já sabe como é que é, né? O tratamento que tem que fazer. Isso aí a gente não tem que saber. A gente tem que ter um profissional ali pra poder orientar. Médico veterinário ou outro profissional qualificado pra poder te dar orientação. Essa doença aqui, você trata com a coisa tal. E as galinhas aqui, maravilhoso, olha. Mansa, mansa, mansa. E uma dica, só pra você poder saber. Se você estava na dúvida ali pra identificar qual que era que bota o ovo azul e qual que bota o ovo creme, você identifica até pelo lóbulo aqui da ave, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo aqui que está azulado? Essa aqui bota o ovo azul. Então, pela pena aqui, às vezes é difícil, porque as azuis, elas são mais pintadinhas de preto, né? Mas nem todas são. Mas esse lóbulo aqui azulado quer dizer que ela bota o ovo azul. Então essa aqui você sabe que ela bota o ovo azul. Aí, deixa eu ver se eu acho outra aqui, ó. Essa daqui, aqui, ó. Essa daqui. Essa aqui também bota o ovo azul, ó. Tá azulado, ó. Tá vendo? Né? E algumas, porque algumas azuis, elas não têm a pinta. Igual essa daqui, ó. Vamos ver se eu pego aqui. Olha só. Essa daqui, ó. Ela já tem as peninhas pretinhas, tá vendo? Então essa aqui é certa e bota o ovo azul. É. Porque a pena dela é pretinha e azulada lá. É. O lóbulo dela é azulado, né? A Novogen Tinted, ela tem esse lóbulo ali esbranquiçado. Então esse lóbulo ali identifica a cor do ovo. A Embrapa, por exemplo, que é aquela dali, ó. Ela tem um lóbulo marrom, vermelho, né? Então ela bota o ovo vermelho. Você sabia disso? Não. Tá vendo? É uma dica, né? Para você identificar se a galinha está botando ou se ela não está botando. Quer dizer, a cor do ovo da galinha. Agora, se ela está botando ou não está botando, você sabia daquela dica que eu achei você de apalpar atrás ali? Uhum. Sabia? Não, não. Não sabia? É outra dica, turma. Só aqui, ó. Essa galinha, eu quero saber se ela está botando. Você sabe como é que... Identifica se ela está botando ou não? Espera aí. Calma. Olha só. Aqui atrás, ó, você vai botar dois dedinhos e aqui tem que dar espaço para o ovo. Então se não tiver espaço para passar o ovo aqui, ela não está botando. Então essa aqui, ó, tem um espaço de dois dedinhos, ela está botando, né? Se a gente pegar uma outra aqui, chega aqui, tem uma outra aqui perto. Aqui acho que não tem nenhuma que não está botando. Todas elas estão botando. A Crista também manda. Se a Crista estiver pequenininha demais, ela não está botando. E se a Crista estiver muito vermelhinha, ela também não está botando muito. Por quê? Quando a galinha está botando, ela joga essa coloração da Crista, das pernas também e do bico para a gema do ovo. Então ela vai estar com, olha, mais clarinha, está vendo? Mais esbranquiçada. Deixa eu pegar essa aqui. Aqui, ó, ela vai perdendo essa coloração aqui, ó. Essa aqui muito provavelmente, ou ela está começando a botar agora ou ela nem está botando. Vamos ver. Aqui atrás, olha, não está botando. Um dedinho só. Por quê? A gente identifica logo pela coloração aqui, ó. Está muito vermelhado e a canela está muito amarelada. Ela não está botando. Então tem que ser assim, ó. Está vendo? Bem esbranquiçada. É uma galinha que está botando muito. É outra forma de identificar se a galinha está botando ou não. E é importante também, ô Nelson e Elívia, essa área externa aqui é importantíssima para as galinhas. Por quê? Porque a vitamina D, que é o sol que dá para essas aves, ela ajuda a prevenir vários tipos de doença. Então essa área externa, ela é importante. É importante elas terem esse pastejo aqui, porque ela ajuda, como eu disse, na prevenção de várias doenças. E só que o pastejo tem que ser controlado, ele tem que ser cercado. Aqui é cercado, né? Tudo cercado. Tudo cercado, bonitinho, para não ter acesso de outras aves aqui. E o galpão tem que ser todo fechado para pássaros não acessar lá dentro e comer a comida das galinhas e também beber da aves. Então, isso é um fator importante. E a granja aqui, ela tem todo esse cuidado aí com a estrutura certinha, com a quantidade de comedouro certinha, com a quantidade de bebedouro certinha. E as aves aqui, que aí é uma amea só legal para ter essa colocação de um vidro que vocês viram. O negócio do Marcelo está indo bem, ele está com a produção legal, mas pode melhorar ainda mais. E ele já está pensando aqui até em expandir o seu plantel. Tanto que ele dividiu o galpão aqui em três, ele está querendo colocar ainda mais franguinhos aqui para poder desenvolver e substituir o loja anterior e também dar continuidade na produção. E a toda venda, todos os ovos aqui, ele já tem uma venda garantida. O pessoal já junta os ovos, já leva e a outra pessoa já faz a venda dos ovos. Funciona muito bem, né? E aqui no sítio do Marcelo, ele é muito bacana, muito bonito. Tem aqui também cabras, tem aqui outro tipo de animais, a gente vai mostrar para vocês agora também. Então, vamos lá acompanhar e ver esses outros animais aqui do sítio. O local onde ficam os carneiros e as ovelhas, né? Aqui, o carneiro, ovelha e os cabritos, né? Olha só, pastagem. Se eu não me engano, aquela raça ali é o boé. E os cabritos aqui, como é que é o manejo diário, Nelson? Como é que funciona aqui? Os cabritos, a gente prende eles de tarde, todos os dias, 5 horas da tarde, 5 e meia. Aí coloca a ração para eles nos coxinhos, tudo separado, as mojadas ficam separadas dos outros. Sim. E de manhã a gente sorta, entendeu? Cada repartição tem a água e o coxinho dele. Aí todo dia de manhã, sortam eles e à tarde prende. Ah, tá. Hoje tem uma quantidade pequena de cabritos, né? Quer dizer, tem 5 para criar, né, velho? Tem 5 cabritos, a fêmea e o macho. E o macho. Com 5, rapidinho isso multiplica, né? Cria 2. É, porque há 5 que está para criar, no mínimo, nós vamos criar 2 cada um, né? É. Aí só os novinhos vai para 10. Vai para 10, já pula para 15. É, já pula para 15. Geralmente é 2 crias por ano? Eu acho que é, 2 crias por ano. Eu não entendo bem a mexer no cabrito, porque eu nunca mexi, mas eu acho que é 2 crias. Então, depois que colhe a produção dos ovos, vem aqui para a salinha, que aqui é o entreposto, que ele vai separar. Então, aqui, ô Nelson, você faz a separação, né, das bandeiras, tira um pouquinho da sujeira que tiver, né? Todo sujeira que tem, né, tira e embala para levar para... Para venda. Separando o sujo e depois limpa ele. E aqui... Está mais sujo, né, limpa depois. Ah, até que estiver muito sujo, você separa ele. E aí você coloca a bandeja mais separadinha, né, o ovo mais multicolorido, né? É, a gente, normalmente, a gente mistura, porque tem gente que não quer só um e acha bonito e é misturado. Misturado. Que aí parece mais caipira. É. Esse é o segredo, turma. Que aí fica parecendo mais o ovo caipira. Esse é o segredo na hora da venda, porque às vezes a gente bota para vender o ovo. Aí o ovo está todo dessa cor aqui, vamos supor, todo dele vermelhinho, as pessoas criam uma certa resistência. Aí você já coloca a Novo Gentint, entende? Aí você coloca a azul, infelizmente não tem mais, né? Mas agora tem a GLC, então você já faz uma bandeja multicolorida. É. E ela fica bonita, vamos voltar para o lugar, talvez. Fica assim, olha. Olha só. Bandeja show. Uma bandeja toda colorida, muito bonita. Os ovos graúdios, né? E um detalhe, aqui, o Marcelo já usa o N-Max Postura. Olha que legal. Ele já usa o N-Max Postura na produção. E agora a gente trouxe para ele aqui também o N-Max para as aves dele de crescimento, para melhorar o desempenho das aves dele. Então, Nelson, isso aqui, o que você vai fazer com esse N-Max aqui? Você vai pegar 2 gramas por quilo de ração. Então, você vai dar 20 quilos, você vem aqui, pega o medidorzinho, tem aqueles copinhos medidor, e coloca lá 2 gramas por quilo, mistura e dá para as aves. Porque o que esse aqui faz? Ele tem, ó, ele é um núcleo mineral, vitamínico, aminoácido, ele vai melhorar o desempenho das aves e evitar que as aves adoeçam. Então, suplementa o vitamínico, é como se fosse quando você vai na gripe, você toma uma vacina para a gripe, né? Que tem aquelas vitaminas e etc. É a mesma coisa. Para evitar que as aves adoeçam, evitar problemas no plantel. Então, é importante a gente utilizar o núcleo vitamino, para depois a gente não ter que ficar dando antibiótico para tratar a doença. Entendeu? Então, aqui é uma forma preventiva. Vou deixar aqui. Isso aqui, ó, que é 1 quilo, faz 500 quilos. 500 quilos. É muita coisa, né? Isso que custa R$120,00, R$15,00, R$120,00. Aí vocês conseguem comprar diretamente aqui, ó, no shopdocampo.com.br. Ou vou deixar aí também os contatos aí do WhatsApp para você estar em contato, QR Code e tudo mais. Você utiliza aí que vai ser sucesso. E essa foi a visita aqui, aqui no Marcelo, no sítio dele. O sítio dele é lindo, né? Tem muita coisa bacana. Está sempre em reforma, né, Nelson? Aqui não para, né? Não para, não. Quando termina uma coisa, que é outra. Começa outra. É, o pessoal acha que na roça as coisas também é tudo facinho demais, né? Não. É o serviço atrás do outro e o negócio não para. Agora, mas é gostoso, né? Porque é uma vida tranquila, uma vida gostosa de viver. E aqui o Marcelo, no caso, o Nelson trabalha aqui com ele. Ele está construindo para quando ele voltar para cá, ele vai ter um negócio também já. Tem a renda dele, né? Uma renda no jeito. E aqui, Tom, o que é que tem? Tem aqui a receita que ele tem hoje, né? É o galpão que ele aluga, não é isso? Como é que funciona? É, o galpão ele aluga para casamento, aniversário, né? Qualquer pessoa que quiser alugar é só procurar aqui. Certinho de piedade. Olha só. Então, ele já aluga o galpão. Tem a receita ali das galinhas hoje, né? E o resto ele está ainda trabalhando para poder... É, está organizando ainda, é. Está tudo organizando. E essa foi mais uma visita aqui no Marcelo. Gostou aqui da visita do Marcelo? Então, aproveita e curte o vídeo aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, Tom, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.